E aí galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui nesse dia dos namorados pra desejar o feliz dia dos namorados pra todos os apaixonados aí E de presente meu pra vocês, eu vou fazer hoje o lançamento da minha nova música O nome dela é Namorada, juntamente com o lançamento do meu site E a música vai tá tanto no Twitter quanto no Facebook oficial, aqui no meu canal no Youtube e no site oficial Então ó, fiquem ligadinhos aí nas redes sociais hoje, tem bastante novidade Beijão! Tem alguém apaixonado aqui hoje? É, então, tanta graça pra gente ver, então, essa aqui vai pra nós Presta atenção, a música é livre, hein? Vai lançar sempre aqui, hein? Vai pra todos os namorados, vai lançar meus sites, primeiro dessa música Nós estamos apaixonados Eu não consigo esquecer daquela hora que o meu olhar achou o teu Me fazendo pensar que todo sonho meu Podia ser verdade Mas se eu pudesse um dia Te chamar de amor Te mandar um bilhete Junto com a flor Junto com a flor Fazer uma declaração Falando Eu te amo Por esse amor Por esse amor eu posso Mergulhar bem fundo Só quero te amar Até o fim do mundo Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te embalar nos meus braços Se você quiser eu posso te levar pro céu Eu vou Eu vou Eu vou te dar um abraço A cada dó Cada gesto Cada beijo teu Eu vou Eu vou Te levar pro infinito Quero estar do teu lado até de madrugada Eu vou Eu vou Realizar este sonho De poder um dia te chamar de namorada É se um dia você duvida dessa paixão Que eu guardo no meu peito O meu coração Me dê apenas uma chance para te provar Que o meu amor é verdadeiro Eu não vou falhar Eu sinto a tua falta Mesmo não te tendo Penso em você A cada movimento Ao lado da minha cama tem sempre o seu retrato Que pelo menos faz sentir que estou O teu lado Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Te embalar nos meus braços Se você quiser eu posso te levar pro céu Eu vou Eu vou Te dar um abraço A cada toque Cada gesto Cada beijo teu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou te levar pro infinito Quero estar do teu lado até de madrugada Eu vou Eu vou Realizar este sonho De poder um dia te chamar de namorada De namorada Eu vou Eu vou Eu vou Te levar pro infinito Quero estar do teu lado até de madrugada Eu vou Eu vou Eu vou Realizar este sonho De poder um dia te chamar de namorada Obrigado, valeu! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Quem gostou aí, Paulo Grito? Obrigado!